E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar para vocês como podemos plantar alface no vaso passo a passo. O meu nome é Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Antes de você sair cultivando alface aí na sua casa, você vai precisar saber algumas informações básicas a respeito dessa planta para você ter sucesso no seu cultivo. Existem dois tipos de cultivares. Os cultivares de clima quente, primavera e verão, e os cultivares de clima frio, outono e inverno. Os cultivares de clima quente demoram cerca de 60 até 70 dias para a colheita acontecer. E os cultivares de clima frio demoram um pouquinho mais, cerca de 80 até 90 dias para a colheita acontecer. Existem muitos tipos de alface, como por exemplo, alface crespa, alface lisa, alface crespa roxa, alface mimosa, alface romana, alface americana. Basta você decidir qual delas você gosta mais e cultivá-las. Podemos cultivar o alface através de mudas, como essa daqui que você encontra facilmente em floras, floriculturas ou gardens, ou através de sementes que você também encontra nesses lugares, ou até mesmo em supermercados, casas que vendem rações, casas agrícolas ou até mesmo pela internet. Obviamente que o cultivo através de mudas, ele é muito mais rápido, porque aqui nada nada já se passaram 30 dias, e com mais 30 ou 40 dias você já faz a colheita dessas plantas. E por semente demora um pouquinho mais, mas hoje eu vou mostrar o processo através de sementes. Se você não sabe, quando não colhemos o alface dentro desses prazos que eu disse, essa alface ela vai estiolar para produzir o seu pêndulo floral, suas flores e consequentemente suas sementes. E desta maneira você pode dar continuidade no cultivo de alface. Eu geralmente aqui em casa, sempre deixo um pezinho de alface para captar essas sementes. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Eu vou lá na horta agora, captar essas sementes e mostrar tudo o que precisamos fazer para dar aquele pulo do gato no cultivo de alface. Olha só, aqui está o meu pezinho de alface, já está seco, né? Já secou, as suas flores já secaram. E ficaram aqui as sementes. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês as sementinhas do alface. Pronto. Olha só. Quatro sementinhas. Bom, eu vou pegar essas sementinhas, vou colocar no vasinho e mostrar para vocês o passo a passo. O legal do cultivo de alface é que não precisamos utilizar um vaso muito grande. Um vasinho como esse, com 15 centímetros de profundidade, já é o suficiente para o bom desenvolvimento dessa planta. No fundo deste vaso, é preciso ter furos para que a água não fique acumulada por aqui e uma camada de drenagem. E para fazer essa camada de drenagem, eu vou colocar no fundo deste vaso, a argila expandida. Mas para ela não ocupar muito espaço, eu peguei um martelo e quebrei a argila expandida em pedaços menores. Depois é só colocar um pedaço da manta de bidinho, ou manta têxtil, como também é conhecida, para finalizar essa camada de drenagem. Em seguida, eu preciso fazer o preparo do solo onde eu vou cultivar esse alface. E para isso, eu vou utilizar um substrato para vasos e floreiras, que é rico em matéria orgânica, cascas de arroz carbonizada, que é rica em silício e protege nossas plantas do ataque das pragas, e o esterco curtido de galinha, que além de adubar a planta, vai deixar o solo úmido por mais tempo, o que é ideal para o cultivo de alface. Como medida, eu vou utilizar um copo americano e para cada três copos de substrato para vasos e floreiras, eu vou colocar um copo de cascas de arroz carbonizada e meio copo de esterco curtido de galinha. Eu vou fazer esse preparo e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Pronto, galera! Feito o preparo do solo, já coloquei ele dentro do vaso, mas antes de semear as minhas sementes aqui, eu vou molhar esse solo, deixando o substrato do vaso completamente encharcado. Feito isso, agora sim, eu vou semear as quatro sementinhas que eu coletei na horta, colocando essas sementinhas no vaso, separadas uma da outra. Para facilitar a germinação, coloque um pouquinho de substrato por cima dessas sementes. Não vai colocar muito, porque elas são muito pequenininhas. E regue com um borrifador para que o solo não fique compactado, dificultando a germinação delas. Agora, eu vou colocar este vasinho num local aqui em casa, onde não bata luz solar diretamente nele e vou regá-lo diariamente, mantendo o solo sempre úmido. Após 15 dias, esse é o resultado da germinação das sementes de alface. Das quatro sementes, três germinaram, como vocês podem ver. Agora, eu preciso deixar apenas uma alface no centro deste vaso, porque se eu deixar essas plantas do jeito que elas estão aqui, com certeza, elas vão disputar por nutrientes, por água, por espaço, e não vão conseguir se desenvolver como deveriam. Então, as outras duas mudas, eu vou retirá-las e replantá-las aqui em casa. Na hora de retirar essas mudas, tome muito cuidado e utilize uma ferramenta adequada para isso. Olha só, uma dessas mudas, eu vou replantá-la no mesmo vaso que eu cultivo, o abacaxi. e vou mostrar para vocês como podemos aproveitar o espaço dos nossos vasos, mesmo tendo outra planta cultivada neles. Após 45 dias, essa alface já se desenvolveu bem e agora, eu preciso fazer uma adubação neste vaso. E para isso, basta colocar meio copo americano de esterco curtido de galinha em volta do vaso. Não coloque o adubo muito próximo da planta, porque senão, você pode sim matar o alface. Depois, é só misturar o esterco com o substrato do vaso e para finalizar, basta regar. Agora, eu vou esperar mais uns dias até que essa planta se desenvolva para eu mostrar o resultado desse cultivo para vocês. Após 80 dias, esse é o resultado do cultivo de alface em vaso. Chegou o momento da colheita dessa planta. e olha só como essa alface está linda. E detalhe, né galera, orgânica, o alimento orgânico tem outro sabor. Não tem nada mais gostoso do que colher uma alface fresquinha no quintal ou na varanda de casa. Agora, eu vou mostrar para vocês o resultado do cultivo do alface no mesmo vaso do abacaxizeiro. E olha só como ficou incrível a alface que eu plantei no mesmo vaso do abacaxizeiro. Ela se desenvolveu muito bem e agora eu também posso fazer a colheita dessa planta. Então, se você não tem muito espaço aí na sua casa para plantar o alface, essa é uma ótima opção de cultivo. Afinal de contas, a raiz do alface não ultrapassa os 20 centímetros de profundidade e dificilmente vai atrapalhar o desenvolvimento da outra planta que estiver no mesmo vaso. Bom, é isso aí galera. Eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Na sequência, deixe o seu comentário, fala para mim de que cidade você está assistindo esse vídeo. Mas depois, não esqueça de compartilhar este conteúdo com a galera para que eles saibam como cultivar alface no vaso. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí e depois clica no sininho e aperta todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar dois vídeos de sugestões caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.